Olá querido, talvez dirigir um carro, botar um avião, botar uma lancha, ou até mesmo navegar com um navio, tudo nisso vem e depende de um aprendizado. Um carro você vai para uma autoescola, um avião você vai para uma escola de aviação, ou então vai se tornar um marinheiro, um capitão de um navio. Às vezes somos hábitos a dirigir, mas somos péssimos em conduzir a nossa vida. Somos péssimos em conduzir a direção em que estamos indo. Então, estude, busque conhecimento, para que você não erre no caminho da vida em que você está vivendo. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.